E se a vida fosse diferente? Como assim? Se tudo aquilo que quase foi passasse a ser, tudo seria diferente. Mas diferente como? Como de ponta cabeça? Como que eu por pouco deixei de ser? Por muito pouco nunca eu dei meu caminho e vim parar aqui com você? Não, então? Porque se eu tivesse ido por outro caminho, eu é que não estaria aqui com você. E quem é que sabe que o outro caminho seria melhor? Existem tantos? Eu não sei. Mas certamente tudo seria diferente. E se o diferente não for melhor, eu seria outra. Mas não sei se seria melhor ou pior. Será que a vida é isso? Apenas uma chance pra se fazer? E se você não aproveitava... Eu queria que você não me envolvesse tanto nisso. Já foi. Tá feito. Ou melhor, não foi. No meu caso, eu sei que foi por pouco. Era minha hora de brilhar. Não havia distinção de certo e errado. Eu queria dar forma aos meus desejos. Mas também queria ser como todos queriam. Só que aí... Deixa pra lá. É difícil ser você. Enquanto a você, o que seria? Primeiro não teria desistido dos meus sonhos. Mas na época, eu me lembro bem. Eram apenas sonhos sem formas. Eram apenas possibilidades. E tive tanto medo, que achei que o melhor era seguir pelo caminho que já estava. Pra que arriscar? Pra alguns, a vida é como um barco lindo. Levem a navegar com o vento em suas velas. Mas pra mim não foi assim. Não encontrei meu porto seguro pra ancorar. Eu entendo você. Já eu arrisquei. Mais frente a todas as possibilidades. Eu pareci cordilar. E por muito pouco não consegui alcançar aquilo que queria. Acabamos aqui juntos. E de tanto medo, ficamos sem nada. Parece piada. Ou seria destino? E de tanto medo, ficamos sem nada. Desde que deixei o medo me paralisar. Parecia que não era eu. E se fosse eu? E se eu fosse diferente? O que saíam de mim? O que acham de nós agora? Lembram de nós? Às vezes eu penso em me libertar. Poder voltar e... Eu também. O que te falta? Coragem. Muita coragem. Já me acostumei a não sonhar mais. Sempre vejo chegarem aqui tantos outros que assim como eu desistiram ou como você nunca tentaram. Se a gente arriscar eu e você seria uma opção. Tchau. 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 Amém. Amém. Finalmente livres! Livres para nossas escolhas! Mas o problema é justamente esse! Temos muitas opções e apenas uma chance! Por muito pouco, eu posso ser o meu vilão! Como saber o que é melhor? Como escolher? Eu seria melhor! Certamente farei de tudo pra não parar aqui de novo! Estamos no campo das possibilidades! Eu seria, mas não sou! Não sei se é o que você quer pra si, mas eu cansei! Eu quero romper com tudo! Que até hoje não tive coragem pra lutar! Não tive forças pra escalar! Eu quero mudar de nome! Eu quero mudar de vida! Eu quero ser! Eu quero ser! Eu quero ser! Eu quero ser! Vai com calma! Porque foi bem assim que eu vim parar aqui! Tava tudo certo! Era grande chance da minha vida! Pensava dizer sim pra tudo que iria surgir! E minha vida iria mudar só o completo! Só que aí eu comecei a pensar! No que eu teria que abrir mão! E foi assim que eu vim parar aqui! Por pouco! É disso que eu tô falando! É disso que eu tô falando! Nós não sabíamos que por querermos tudo, acabaremos no nada! Vamos juntos! Mas... E se... Quer saber? Vamos em frente! Então vamos! Antes que fiquemos pra trás novamente! Não é melhor pensarmos antes num plano? Um plano? É... Para de pensar! Verdade! Não podemos arriscar tudo! Sem saber o que nos espera! Viu como é difícil? Por pouco não cometemos uma loucura! Verdade! Mas seria incrível! Mas seria incrível! Quase! Chegamos lá! Foi por pouco! Muito pouco! Tchau!